Bom dia, domingo! Olha, temos uma descabelada aqui Já acordei Gente, eu não acordo, vou nem estar sentado a dia não É que hoje é domingo, né? Passei uma chapinha no cabelo Olha como ele tá brilhoso, gente Depois eu vou compartilhar com vocês como eu tô cuidando do cabelo Depois que eu tirei o loiro Mas ó, não passei nenhum reparador Não passei nada Eu vou deixar depois aí uma fotinha do produto que eu usei, tá? E aí eu só passei uma chapinha Passei um corretivinho, né? Porque, né, ninguém merece acordar E assustar as pessoas por aí Temos um gato aqui Temos uma gata Descabelada, vamos partir o cabelo? Vamos E ó, curiosa Mel! E hoje é domingo Eu já, né, dei ajeitadinha no cabelo Vou tomar um café agora E vou pra feira Pra aproveitar, né? Que tá cedinho ainda Ainda há nove horas, né? É E vamos que vamos Vou levar vocês um pouquinho aí no domingo com a gente Tem um gato carente aqui Que foi, filha? Você tá muito carente, filha É a Melanie É a Melanie Eu vou pra feira e vou levar vocês comigo Vamos ficar nesse domingo aí juntinho com a minha família? Vamos Vamos? Manda beijo Beijinho Bom gente, esse é o meu café de hoje Duas torradinhas com requeijão light E uma xícara de café com leite, leite desnatado Geralmente é isso que eu tomo de café da manhã Ou uma crepioca Quando eu vou ficar mais tempo, assim Eu preciso de mais sustância Eu acabo comendo uma crepioca quando eu tô com muita fome Mas hoje eu tô sem fome Então eu vou comer isso E como eu vou na feira Fatalmente a gente acaba provando uma frutinha ou outra, né? Então aí complemento o café da manhã Então eu vou comer As crianças já comeram Porque enquanto eu tava arrumando o cabelo Aí eles já tomaram café com o Cleiton E é isso Então daqui a pouquinho a gente se vê na feira Temos um pai amoroso Penteando o cabelo de sua filha Dá bom dia, vocês dois? Bom dia Bom dia, baby Bom dia E ele tá aqui penteando os nervosos Coisa linda da mamãe Esses cachos E é isso aí Eita, precisa fazer essa careta pra pentear o cabelo E agora a mamãe vai tomar café pra gente ir na feira, tá bom? Agora quem tá aqui comigo Olá, companheira Oi Olha aqui, mas os dois companheiros também, ó É? 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 Bom, amores Já cheguei da feira Já cheguei já revolucionando aqui a cozinha Porque a cozinha é enorme, né? Então tem que ter espaço Pra poder fazer as coisas Então vou mostrar pra vocês o que eu comprei Já cheguei lavando a louça Mostrei um pouquinho pra vocês E agora eu vou mostrar o que eu comprei aqui na feira Lembrando, gente Que eu não faço acepção de fruta Então vou mostrar pra vocês as frutinhas que eu comprei E aí pra semana E vamos compartilhar É a feira da semana É... Eu gosto muito dessa feira de domingo Porque ela tem bastante variedade E tem bancas que aceitam cartão de débito Então é bem prático, né? Vocês ignoram o barulho das patinhas ali Que o Cleiton tá brincando com o cookie Com o ursinho Então vamos lá Eu comprei esses pacotinhos aqui, ó De verdurinha Olha, gente, que legal, ó Aí veio o couve A Karina adora couve, gente E aí eu posso usar também pra fazer o suco detox Então foi assim, ó Cada pacotinho desse É R$1,50, gente Olha que baratinho Que super compensa Aí eu comprei esse aqui, ó Que vem esse mix Pra fazer saladas Inclusive já vou fazer uma agora pro almoço Aí tem assim, ó Também esse mix pra fazer Eu gosto de fazer carne cozida Sopa Com eles, ó Vem bastante coisinha Eu acho até mais prático do que comprar, né? Inteiro E cortar Aí esse mix Eu acho que esse aqui que eu vou fazer pro almoço, ó Tem cenoura Tem couve Tem repolho Tem de tudo R$1,50, gente Super barato, né? Aí eu comprei mais um desse aqui, ó De verdurinha Eu gosto muito, muito desses saquinhos E comprei mais um de couve Porque como a Karina gosta também E o Caio não gosta, gente Eu falo da Karina, né? Porque o Caio não gosta O Caio só gosta de... Se depender do Caio Ele só come fritura, arroz e feijão Então eu procuro ao máximo, assim Fazer uma sopa Colocar algumas coisas pra ele comer Mas é difícil É complicado Olha, gente, minha unha Passei o estilete ontem Lá na hora que eu tava colocando o tecido Lá na igreja Ainda bem que não tá doendo Mas tudo tá enroscando aqui Tá uó E aqui também, ó Essa é a unha da dona de casa Aí comprei também pepino Só que eu achei que veio muito, né? Pra ser mãe Então eu vou dar dois pra minha mãe Vou ficar com dois Aí comprei manga Três mangas Provavelmente também vou dar uma pra ela Porque só quem come manga aqui em casa sou eu É, gente A maioria das coisas só quem come sou eu Porque o Cleiton só come maçã A Karina também Só gosta mais de maçã Agora eu tô introduzindo pera Alguma coisinha E o Caio não gosta de nenhuma, né? Então aí eu faço suco Talvez eu faça suco da manga Não sei Comprei pera Comprei duas Porque pera estraga muito rápido, né? Então duas é suficiente Porque eu comprei bastante maçã E ainda tem maçã Que eu comprei essa semana Comprei meia dúzia de banana Porque também só eu que como Ainda tem banana Que eu comprei essa semana Aí comprei uva A Karina gosta de uva, gente Aí como ainda tem também Que eu comprei Fui no mercado essa semana Comprei algumas Aí comprei Acho que 700 gramas Comprei um morango Olha que morango lindo, gente Paguei três reais Nessa caixinha Achei super barato O homem falou que é de Atibaia, né? Não vê Será que é diferente? O de Atibaia pra cá Comprei abobrinha Eu adoro abobrinha A Karina gosta também Comprei beterraba Amo Principalmente suco de beterraba Com laranja Adoro Comprei essa fruta Tenóia, temóia Sei lá Não sei o nome dela Mas eu adoro ela Comprei um abacaxi mais verdinho Porque eu tenho um lá na futeira Ainda que ele tá madurinho Eu vou cortar hoje pra congelar Pra fazer suco E pra fazer detox Comprei duas dúzias De laranja lima, gente Eu adoro laranja lima E eu troco um copo de suco Por uma laranja lima Gente, eu adoro Então eu comprei Foi super barato Tava três reais a dúzia E o rapaz fez duas dúzias Por cinco reais Olha o tanto Vai ter laranja lima aí Pra semana inteira Comprei cebola Numa barraquinha Que vendi esses aqui, ó Eram quatro pacotinhos desse Por cinco reais Foi Quatro por cinco Então eu comprei esse Esse Comprei a A cebola E comprei o Esse aqui Esqueci o nome agora A maçã E comprei esse pedaço De melancia Que a Karina Trouxe a sacolinha pra mim Ela deve ter batido em algum lugar Mas eu já vou abrir também Porque tem que consumir logo, né? Então foi isso que eu comprei Na feirinha da semana Gente, muita fruta Muita fruta Porque graças a Deus, assim Eu tenho gostado De substituir Doce Essas coisas por fruta E eu tenho tentado ao máximo Introduzir fruta nas crianças Porque precisa, né, gente? Não é uma questão mais de peso mesmo Acho que nunca foi É uma questão mesmo De tentar deixar minha família mais saudável E garantir um futuro aí Pelo menos Sem muitas doenças, né, gente? Porque Hoje o mal do século é o quê? Má alimentação No futuro você acaba ficando doente, né? Então vamos tentar fazer a nossa parte aí Agora eu vou guardar tudo isso Vou fazer o almoço Eu já coloquei uma carninha pra descongelar E vou fazer pra eles Um macarrão com carne moída A minha mãe tá fazendo peixe Que meu pai trouxe do alto mar Esqueci o nome do peixe Ela tá fazendo filezinho Então ela falou que vai me dar uns pedacinhos E aí eu vou fazer uma salada E é isso que eu vou almoçar Então, continue aí comigo Gente, vamos começar a fazer o almoço Ali eu já coloquei água do macarrão Pra ferver E aí eu coloquei água Um pouquinho de óleo de coco E... Chumichu Não, esse foi o tempero Ana Maria E sal Aqui eu coloquei também Eu coloquei sal rosa Coloquei colorau Ana Maria Alho Que eu comprei na feira desse aqui, ó Que é torradinho Tá vendo, ó? Aí coloquei cebola É... Orégano Salsa E é isso Então eu vou temperar a carne Pra fazer o molho E fazer ali E gente, aqui eu já tô refogando Uma cebola Um alho E os mesmos temperinhos Que eu coloquei ali Que eu acrescentei o... Chumichurri Eu nunca vou saber o nome desse tempero, gente E aí eu vou fazer uma abobrinha Já cortei aqui, ó Tá vendo? E aí eu vou fazer essa abobrinha Refogada Uma salada Minha mãe já trouxe ali o peixe Deu só uns pedacinhos, gente Ela fritou no óleo de coco, ó É tipo uns pedacinhos, né? Peixe pra mais de metro, não E é isso A água do macarrão já tá quase fervendo ali Já vou fazer a carne ali atrás E vamos que vamos Várias coisas ao mesmo tempo Que já são quase uma da tarde, gente E hoje eu ainda vou pra igreja E eu não consegui nem pintar a minha unha ainda Vai se não der também Vai sem pintar a unha Porque, né? É isso aí Vamos que vamos Isso, ó O miguinho tá aqui, ó Só assistindo, sabe o quê? Mr. Bean Olha lá, Mr. Bean Jesus Com problema com as calças Ele conseguiu tirar, Karina Não, não Jesus, amado Né, Karina? É isso que é vida, né? Você, os gatos Seu pai E o Kai É televisão O Kai jogando videogame, claro É televisão, né? E o Mr. Bean, né? Continuar fazendo almoço, né? Quem vai colocar a mesa do almoço? O pai Com certeza, papai, né? O pai Aí eu falei alguma coisa aí Deixa eu fazer algo Bom, gente O almoço já tá bem caminhado aqui Ó, a bobinha já Já tá pronta O macarrão já tá quase fervendo E o meu já tá pronto, gente Porque o meu, como é Simples, né? Como tá pouquinho o peixe Eu peguei um pouco da carne moída Antes de colocar o molho Abobrinha E salada Esse vai ser meu almoço de hoje E é isso Vou esperar o deles aqui Ficar pronto Pra gente poder almoçar junto Pessoal, almoço pronto Aí eu coloquei um pouco do molho ali Deixou um pouco na panela Se eles quiserem mais carne E é isso Agora eles vão almoçar E eu vou comer minha saladinha E tudo certinho Depois, né? A vida continua aqui Louça pra lavar E eu quero ver se eu dou uma descansadinha Antes de ir pra igreja Vamos que vamos Já limpei aqui a cozinha, ó Tudo limpinho O fogão Já guardei as comidinhas Já higienizei aqui as frutas Agora elas tão secando Aqui a saladinha O que sobrou, né? Da salada Então eu vou esperar ela secar mais Pra eu poder guardar A uva e o morango Já cortei direitinho Uma parte do morango eu vou congelar Que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo Aí tem a melancia Eu vou cortar em pedacinhos depois Pra já pôr na geladeira cortada Pra facilitar E é isso A pia tá limpinha A fruteira tá linda, gente Olha como ficou linda Ai, que orgulho, né, gente? Isso sim é que é ostentação, né? Uma fruteira cheia e colorida Adoro E pra ajudar, né? O mocinho tirou aqui um sorvete Pra eles comerem de sobremesa Mas eu tô fora Vou comer outra coisa de sobremesa Porque, né? A vontade dá, gente Dá uma vontade imensa de comer Mas é melhor evitar, né? Bom, gente, minha escolha pra sobremesa Vai ser essas duas laranjas lima Eu comi, né? Aquela salada que eu mostrei pra vocês Com um pouquinho de carne moída Comi um pedacinho de peixe Mas eu não tomei suco Eu tô evitando tomar líquido Na refeição E olha que eu era viciada, gente Eu não conseguia colocar um prato na mesa E não colocar um copo de suco Ou um refrigerante Já pra acompanhar E isso eu também fui me habituando E eu já tô conseguindo comer Sem beber líquido junto, tá? Então, se você não consegue Começa a tentar Porque eu acredito que o seu corpo acostuma O meu já tá começando a acostumar Então é isso que eu vou comer de sobremesa Duas laranjas lima E depois eu vou descansar um pouquinho Porque daqui a pouco já é hora De se arrumar pra ir pra igreja Então, vamos, gente Agora eu vou descansar um pouquinho É de praxe Domingo à tarde a gente deitar Daqui a pouco meu cheirinho chega aqui E fala Ai, posso deitar também? Não sei se até que era ela Que já tava vindo Então eu vou descansar um pouquinho E a hora que eu for me arrumar Pra ir pro culto Eu volto aqui pra falar com vocês Tá bom? Então Boa tarde Bom, gente Já tomei banho Já dormi meu cochilinho da tarde Agora eu vou aqui me arrumar Pra ir pra igreja Nada muito pá Mas tem que ser arrumadinha, né? Porque pra Deus Sempre o nosso melhor Mesmo que seja Primeiro que comece de dentro E depois de fora, né? Então eu gosto de me arrumar bem Pra ir pra igreja Porque é a hora realmente também Que eu me maquio Que eu dou aquela Garibadinha Então como não é um tutorial de maquiagem Gente Eu não vou Falar nos produtos não Porque É necessidade, né? Don't push, push me any farther To the edge To the edge Just come, come into the wildlands of my mind, of my mind I never want to be in love again, again I don't need your lovin', I just steal your heart and I cover myself, I don't need your lovin', I don't need your lovin', I just steal your heart and I cover myself, I don't need your lovin' I cover myself, I want, want you to feed all of my cravings Bom gente, essa é a make que eu vou fazer pra ir pra igreja hoje, que eu vou fazer não, é que eu fiz né Ó, um olho bem leve, não passei delineador hoje e passei um batonzão Então antes que vocês me perguntem, deixa eu já falar o nome do batom, é da Ruby Rose, tá? É o número 256, tá? Então essa cor aqui ó, divina Daqui a pouco ele seca e fica um pouco mais discreto, se é que dá pra ficar discreto, né? Porque como eu coloquei essa blusa a bordo hoje, eu fiz uma make um pouco mais leve e gosto de um batonzão O cabelo eu só passei a chapinha de manhã, então eu soltei ele ó Porque ele já tem esse corte mais repicado, tá vendo? Ó Vocês quase não veem nos vídeos, né? Esse corte do meu cabelo Que geralmente tá preso, ou eu prendo um pouquinho assim, porque gosto muito daquele penteadinho Mas esse é o corte do meu cabelo, ó É tipo, tipo não, é long bob, tá vendo? Ele é mais curtinho aqui, né? Aqui e com a ponta mais repicadinha E é isso Agora eu vou terminar de me arrumar e volto pra mostrar o look completo pra vocês Bom, gente, o Caio mostrou pra vocês aí meu fotógrafo, meu filmador profissional Mostrou pra vocês um pouquinho aí do meu look, né? Então esse é o look que eu escolhi pra ir hoje Hoje tá meio friozinho, mas assim, não tá aquele frio pra um casaco Eu recebi um blazer da Débora Gomes, vou deixar pra vocês o Instagram Que é dessa cor, então eu vou levar Se por acaso ficar frio, aí eu coloco Mas esse é o look que eu escolhi hoje Então tô indo pra igreja Quando chegar lá, se eu conseguir Eu mostro um pouquinho do culto pra vocês, tá bom? Que é o look que eu escolhi hoje, tá meio frio, 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 tá Hoje ele veio, veio ao teu encontro Vem fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais Deus te trouxe aqui nessa noite pra te dizer, quando você não sabe lidar com essa situação É momento de você ficar só Deus te trouxe aqui nessa noite pra mim, quanto tempo você está lutando contra essa situação? Ah, eu estou lutando, pastor, há tanto tempo Aí Deus pergunta pra você nessa noite É você que está lutando? Ou quem está lutando sou eu? Porque às vezes nós achamos que somos nós que estamos lutando Mas o texto diz que tinha alguém lutando com Jacó Eles se defendiam uma parte do tempo, mas depois eles se caçam Eu acho que eles se juntam ali E os dois ficavam roubando e a noite inteira passando E Jacó resistiu Lutar com alguém que você conhece É fácil porque os lutadores eles estudam o seu inimigo Agora como é que luta com alguém que você não sabe quem é? Você não sabe o que ele tem de ponto forte, você não sabe o que ele tem de ponto forte E para lá Dói, mas Deus tem que fazer Está lutando com a vida Está lutando com a família Está lutando com a doença Está lutando com uma situação que está difícil Você está lutando Aleluia E ele está aqui E aí o anjo quando o homem, né? O homem diz assim Quando o rio que não vai, o bem não vai para adecer Mas assim ele é resistente mesmo Aleluia Se você não sabe com quem você está lutando Continua resistindo Mas a partir do momento que ele vai falar Sou eu A partir do momento que o sol vai ar E Deus te mostrar Que é ele que está lutando Para de lutar Para de lutar Para de lutar Para de lutar contra quem Eu contra o quê? Titinhos Deus Nessa noite lute Resiste Até que você não saiba quem ele é Mas a partir do momento que eu me revelar essa luta Para de lutar contra mim E me agarre E me agarre vibra E me agarre Para de lutar Glória a Deus Eu curar E me agarre Quando o Jacob sabe quem ele é Eu falo assim Se sem saber quem era Eu já estava com a energia Agora sabendo quem é Agora que eu vou agarrar o mesmo que Deus te dê uma semana a Deus que o Senhor essa semana se apresente perante entender que é Ele quem lê o eixo e o ruim da sua história Deus essa semana te faça viver algo que você jamais pensou em viver na sua caminhada Aleluia Aleluia Deus te dê uma semana abençoada com o seu lar com o seu trabalho junto com os teus amigos com a tua família uma semana abençoada oi meus amores cheguei da igreja toda borrocada porque não adianta ir maquiada pra igreja porque você vai sentir a presença de Deus e gente, fatalmente você vai chorar então assim ó é assim que eu cheguei da igreja hoje porque vocês puderam compartilhar aí um pouquinho comigo do culto do quanto Deus é maravilhoso do quanto Deus cuida da gente então eu espero que você tenha sido pelo menos um pouquinho abençoada com a palavra do meu pastor que eu admiro muito que eu amo muito meu pastor e minha pastora são pessoas de Deus assim sabe sem dúvida alguma eu espero que vocês tenham gostado deste vlog fica aí comigo essa semana aí de vídeo todo dia então eu sempre tive vontade de falar isso assim ó até amanhã até amanhã fica aí comigo se inscreve no canal acompanha lá no Instagram deixa o like do amor e gente que delícia até amanhã fiquem com Deus tchau tchau